Hoje o nosso papo foi muito em volta do como o marketing de afiliação orienta e caminha junto com a nova estratégia de marketing que é acionar influenciadores digitais. Nós da Lomadi temos como maior preceito fazer essa conexão de forma estratégica, elaborada e mensurável, pensando em como acompanhar toda essa jornada de consumo. Eu acho que o maior desafio quando a gente pensa em conteúdo como a ferramenta conversora de comércio digital, de comportamento digital, a gente tem que sempre lembrar que o conteúdo de um influenciador tem uma potência muito maior que qualquer tipo de mídia paga que seja feita especialmente para um público que não foi conversado anteriormente. A linguagem que um afiliado e que um influenciador digital tem com o seu público final, talvez o cliente não consiga fazer isso de forma tão boa sozinho, sem orientação. Legenda Adriana Zanotto